Olá, eu sou Ana Paula Antunes Martins, doutora em Sociologia, professora colaboradora no programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania da Universidade de Brasília e professora do curso de pós-graduação em Gênero de Direito da Escola da Magistratura do Distrito Federal. Hoje nós vamos conversar sobre o contexto da pandemia global e vamos falar disso a partir das contribuições de um importante sociólogo alemão chamado Urschbeck, que produziu duas importantes obras, uma chamada Sociedade do Risco e a outra chamada Metamorfose do Mundo. Essas obras têm uma contribuição relevante para pensar de que forma as transformações do mundo que podem ser intituladas as transformações das sociedades pós-industriais, tem um impacto na produção das relações sociais e das intersubjetividades. As perguntas que vão direcionar a nossa conversa hoje podem ser resumidas em quatro eixos. A primeira delas diz respeito à forma como se caracterizam as catástrofes da contemporaneidade. Por que nós falamos em Sociedade do Risco? A segunda passa pela pergunta a respeito da metamorfose do mundo. De que forma essa metamorfose, identificada pelo autor, redesenha as nossas vidas? A terceira questiona o próprio conceito de Sociedade do Risco. De que modo nós transitamos de uma noção de vulnerabilidade para uma noção de precariedade? E por último, vamos utilizar os fundamentos dessas reflexões realizadas pelo Urshbeck para pensar sobre os impactos dos riscos contemporâneos na vida das mulheres. O Urshbeck foi um autor, como eu disse, alemão, que faleceu recentemente, em 2015, aos 70 anos, uma morte prematura em virtude de um infarto. E deixou uma obra inacabada que foi a metamorfose do mundo. No entanto, foi recuperada e produzida de modo que está à disposição para que possa complementar os debates realizados no livro Sociedade do Risco, de 1986. O ponto de partida das reflexões que vamos realizar hoje é o seguinte. Quais os efeitos da pandemia nas relações e na vida das mulheres? Costuma ser uma pergunta muito comum nesse contexto que nós estamos vivendo. Diversos autores, pesquisadoras, têm se questionado de que modo a Covid-19 pode dificultar o acesso das mulheres aos direitos humanos e vulnerabilizar ainda mais as mulheres que estão em situação de violência. Mas a pergunta que se propõe nesse momento é invertida. Quais os efeitos da metamorfose do mundo no modo como lidamos com catástrofes? E como essas catástrofes impactam a vida das mulheres? Isso significa dizer que nós não somos impactados de forma passiva. O coronavírus, ele não é um fenômeno alheio às relações sociais. E sim, nós agimos e nos relacionamos socialmente de tal forma que fenômenos como uma pandemia podem ter efeitos variáveis. Então, mesmo fenômenos considerados naturais, como o vírus, o furacão, as enchentes, elas têm dimensão social, porque recebem significados e desencadeiam determinadas ações, dependendo da nossa articulação social, econômica, política e do contexto social, geográfico, geopolítico em que se desenvolvem. Mais uma vez, assim como em diversos eventos acontecidos ao longo do século XX, nós estamos diante de um momento emblemático, que deve marcar a história dos nossos tempos. Essa é uma reflexão realizada por Uru Schbeck no livro Sociedade do Risco. Na maior parte dos eventos catastróficos do século XX, as pessoas foram afetadas em virtude de identidades, de pertencimentos específicos. E isso não se repetiu ao longo da segunda metade do século XX. Porque, desde Chernobyl, as fronteiras geográficas e simbólicas que expõem umas pessoas e protegem outras, deixaram de existir. Esse fenômeno da guerra nuclear, ela gera a noção do fim dos outros, do fim da possibilidade de se distanciar dos problemas. Então, catástrofes contemporâneas que caracterizam a sociedade do risco, que podem ser exemplificadas por ataques nucleares, desastres climáticos, ataques terroristas, o ciberterrorismo e, nesse contexto que a gente está vivendo agora, as pandemias, não podem ser restritas a determinados grupos sociais, a determinadas identidades. Atingem a todos e, por isso, indicam o fim dos outros, como disse Uru Schbeck. Isso significa dizer que, muito embora a miséria possa ser segregada, os perigos de fenômenos contemporâneos, como as catástrofes exemplificadas anteriormente, não podem ser restritos a determinados grupos e também não podem ser restritos a determinados territórios em sociedades marcadas pelo cosmopolitismo, que é um conceito também desenvolvido pelo autor. Então, nós podemos definir quais são as condições que representam alto risco para uma doença, mas os efeitos de uma pandemia dificilmente se restringem a grupos específicos. Uru Schbeck diz que os tempos das catástrofes contemporâneas são os tempos em que a violência é o próprio perigo. E o perigo à exposição dos efeitos de um fenômeno catastrófico gera medo. O medo amplia as responsabilidades do Estado e também da sociedade na proteção dos indivíduos. A ampliação dessas responsabilidades estatais, sociais, institucionais, organizacionais, é uma marca dos nossos tempos, é uma marca da sociedade do risco. O medo que decorre desses perigos ampliados, dos perigos sem fronteira, das catástrofes caracterizadas por fenômenos novos, fenômenos ressignificados, suspende as nossas crenças e os propósitos modernos de individualidade, autonomia e emancipação. As catástrofes contemporâneas desvelam o amálgama entre a natureza e a sociedade. Essas catástrofes, elas representam a falência das estratégias modernas de controle sociotécnico dos processos naturais. A socialização dos danos à natureza é uma característica das sociedades pós-industriais. Se na modernidade nós acreditamos em processos de racionalização, em processos de controle, de submissão da natureza aos processos sociais, a produção dos meios, das formas de vida, a natureza nesse contexto pós-industrial apresenta limites a essa submissão. E esses limites se expressam, em grande medida, por catástrofes de dimensão global, como, por exemplo, as mudanças climáticas. Nesse contexto, existe uma relativização das fronteiras nacionais, em virtude dos trânsitos globais e dos fenômenos que estão fora do controle migratório, porque atravessam todas as barreiras. A globalização em si já é um processo de dissolução ou de enfraquecimento de fronteiras. As catástrofes contemporâneas, como mudanças climáticas, como uma pandemia, extrapolam ainda mais essas fronteiras e acentuam fenômenos de globalização dos riscos. Ainda que esses fenômenos catastróficos possam gerar como efeito uma ampliação dos limites ou a tentativa dos estados de protegerem suas fronteiras nacionais. Muito embora, essas tentativas possam surtir poucos efeitos em contextos em que catástrofes são tão amplas e tão profundas que atingem sujeitos independente da sua nacionalidade e dos territórios onde vivem. O contexto descrito por Urschbeck, já nos anos 80, é o contexto do desamparo. Do desamparo de um mundo altamente civilizado, cujas estratégias de defesa e de controle tornaram-se insuficientes ou mesmo limitadas. O outro, aquele outro que representava a fragilidade, a vulnerabilidade, aquele outro com quem nós não nos identificávamos em contextos de guerra, interioriza-se e mistura-se a outros fenômenos, potencializando e singularizando os efeitos da catástrofe. Esse outro, que podia ser o outro infectado, que podia ser o chinês, o sujeito de outra nacionalidade, interioriza-se no contexto de profunda globalização, no contexto do cosmopolitismo e potencializa os efeitos da catástrofe em situações que encontram outras vulnerabilidades, que é o caso do Brasil. Estamos falando, portanto, da crise da modernidade, caracterizada pela crise da soberania dos estados. Como essas catástrofes ampliam a crise da soberania dos estados? Como os estados, diante da ampliação de suas responsabilidades e de suas demandas, extrapola as suas possibilidades, dificulta a execução das suas competências? Em primeiro lugar, é preciso dizer que na crise da modernidade, na crise caracterizada pelas sociedades pós-industriais, há uma destituição de regras da vida cotidiana. Emergem novos e complexos conflitos. Acontece um colapso dos mercados. A prevalência da carência, a abundância. O aumento das demandas. A falha de sistemas sócio-jurídicos e de cuidados médicos. A contestação da racionalidade científica e da legitimidade dos estados. Essa crise da modernidade das sociedades industriais emerge, propicia a emergência das sociedades pós-industriais, caracterizadas pela desindustrialização e pelo consequente crescimento do setor de serviços. O que esse fenômeno do crescimento dos setores de serviços tem a ver com a própria crise da modernidade? É preciso dizer que o setor de serviços, caracterizado pelo crescimento de atividades e de trabalhadores vinculados a grandes empresas comerciais, a serviços especializados como banco, saúde, educação, seguros, administração pública, que são serviços estes de alta produtividade ou de alto valor agregado, convive com outras características dentro desse mesmo setor terciário, como trabalhadores informais, de baixa qualificação, baixa produtividade, a expansão desse setor de informalidade diante do desemprego e o excesso de mão de obra. O setor de serviços no Brasil, em 2016, correspondia a 76% do PIB. Isso mostra a retração do setor industrial no Brasil. Entre os anos 80 e os anos 90, o setor de indústria no Brasil gerava 35% do PIB, representava 35% do PIB. Em 2017, houve uma diminuição para 12% do PIB no setor industrial. Esse fenômeno da retração do setor industrial nos leva a compreender processos de desaceleração do crescimento econômico, uma tendência à desaceleração, a automação, a inovação tecnológica e o desemprego, a substituição de trabalhadores por máquinas, que tem efeitos muito severos, tanto na economia, quanto na vida dos trabalhadores. A integração comercial e produtiva entre os países é um dos efeitos do crescimento do setor de serviços. Em alguns países, como é o caso do Brasil, alguns países se especializam na produção de manufaturados e outros na produção de serviços. Esse é o fenômeno da globalização, da globalização econômica, que tem impactos no cosmopolitismo, descrito por Urshbeck. Então, diante desse contexto econômico, político-social, cabe enfatizar algumas questões. Que configurações sociais emergem desses processos de desindustrialização? Como esses processos levam a novas formas de integração, interdependência e ao cosmopolitismo? Como esses processos afetam as relações de trabalho? Que efeitos tem nas dinâmicas interpessoais, familiares e nas relações de gênero? Conforme o Urshbeck, essa é uma era de profundas incertezas e indefinições. de que forma esse contexto que a gente chama, a partir da leitura de Urshbeck, de Sociedade do Risco, e da metamorfose do mundo, se relaciona com a pandemia? Se relaciona com a globalização dos efeitos do COVID-19? O coronavírus desvela nossas vulnerabilidades e nossa exposição a riscos acentuados e singulares nas sociedades pós-industriais. Seria muito diferente vivenciar o coronavírus em sociedades de pleno emprego, por exemplo. Em sociedades de altas taxas de industrialização. Como pensar a emergência de uma pandemia em sociedades marcadas pela informalidade no trabalho? Ao mesmo tempo que o coronavírus desvela nossas vulnerabilidades como seres humanos, nossa fragilidade intrínseca diante de doenças cujos efeitos não sabemos muito bem e não podemos mensurar, é importante dizer que nós não estamos igualmente protegidos em situação de cuidado. Os recursos de proteção são distintos em sociedades muito desiguais. Esses recursos são distintos entre países e são distintos também entre nacionais. Se levarmos em consideração o importante indicador das relações de trabalho, que é a informalidade, vamos perceber que no Brasil, em 2017, 40,8% das pessoas ocupadas desenvolviam atividades no âmbito da informalidade. Isso representa 37,3 milhões de pessoas no Brasil. Diante desse quadro de informalidade no mundo do trabalho, que expõe as pessoas a maiores riscos do ponto de vista econômico e social, podemos nos questionar o que ocorre na vida concreta das pessoas que vivem na informalidade e que nesse contexto de pandemia não tem garantia de que poderão sobreviver. É importante observar que mesmo dentro da informalidade, que atinge mais de 40% da população brasileira, existem importantes desigualdades. Vejamos esse extrato. A renda do trabalhador sem carteira assinada é menos da metade da renda de quem atua com registro em carteira. Em 2017, os informais recebiam, em média, 48,5% dos rendimentos dos formais. A desigualdade se manteve na cooperação por sexos. Uma mulher informal recebeu, em média, 73% de um homem na mesma condição. Na análise por cor ou raça, uma pessoa preta ou parda na informalidade recebeu 60% de um branco que estava na mesma situação. Vejam, mesmo dentro da informalidade, que já representa a precariedade nas relações de trabalho, que já representa uma maior exposição a riscos sociais, as mulheres e as pessoas negras apresentam uma vulnerabilidade ampliada. Por isso, as mulheres, e mais especialmente as mulheres negras, requerem atenção especial e ampliação das capacidades estatais no que diz respeito às suas necessidades. Agora, é importante que nos perguntemos quais são as demandas das mulheres diante de uma pandemia? como violências interpessoais se encontram, se interseccionam com as desigualdades estruturais, ampliando os riscos da pandemia? Quais são as responsabilidades do Estado e dos agentes públicos diante desses riscos aumentados? Em síntese, é preciso considerar, em primeiro lugar, que a pandemia do coronavírus nos afeta como seres humanos em nossa fragilidade intrínseca. Essa é a nossa condição humana. Somos vulneráveis porque somos humanos. Somos ainda mais vulneráveis diante do cosmopolitismo e da sociedade do risco, que globaliza as catástrofes. Ocorre que os impactos da pandemia variam com a idade e doenças pré-existentes, mas não apenas. Os impactos da pandemia variam de acordo com o nosso acesso a cuidados na perspectiva da integralidade, o que envolve o nosso direito de viver sem violência. Os impactos da pandemia variam conforme a nossa possibilidade de sermos protegidos. E, principalmente, variam conforme as respostas institucionais nos níveis global, nacional e local. Essas, então, são algumas contribuições para pensar o contexto do coronavírus a partir dos conceitos de sociedade de risco e de metamorfose do mundo propostas por Ruchbeck. Esse é um momento que nos demanda um conjunto de interpretações e de reflexões para pensar sobre os limites e as possibilidades da ação estatal, da atuação da sociedade civil, de outras organizações, do Estado e da sociedade, para fazer frente a um fenômeno novo e é um fenômeno que tem repercussão singular dentro de sociedades extremamente desiguais e que produzem um índice muito alto de violação dos direitos humanos, da violação dos direitos humanos das mulheres e das violências de gênero. Então, são alguns pressupostos para pensar a atuação da sociedade, das organizações diante desse fenômeno. Eu agradeço pela atenção e espero que possamos avançar nesse debate e nas respostas. Obrigada. Pronto. Tá feito. Agora eu tô aqui pensando se eu preciso desses slides. Agora eu tô aqui pensando se eu preciso desses slides. doutora em sociologia, professora colaboradora no programa de pós-graduação em direitos humanos e cidadania da Universidade de Brasília e professora do curso de pós-graduação em gênero de direito da Escola da Magistratura do Distrito Federal. Hoje nós vamos conversar sobre o contexto da pandemia global e vamos falar disso a partir das contribuições de um importante sociólogo alemão chamado Walsch Beck que produzir Agora, Isaac, eu não tô sabendo aqui salvar o que eu fiz. Eu só pausei o vídeo. Eu só pausei o vídeo. Eu não parei a reunião. Pausar a gravação. Interrompei a gravação. Isso. Interrompe? É. É.